Música Nesse período de isolamento social, muita gente tem deixado de praticar exercício físico como se fosse algo menos importante. Mas se exercitar durante a quarentena não é só possível como fundamental para a nossa saúde. Para explicar a importância dos exercícios físicos, o benefício que ele traz para a nossa saúde e dar dicas de como se exercitar, eu vou conversar com o professor de educação física, Fábio Leite. Professor, em tempos de isolamento as pessoas ficam achando que para praticar exercício físico é preciso estar na academia ou ao ar livre. É possível fazer isso em casa com o tempo disponível? Muito obrigado pelo convite. Não, com certeza. Com certeza é possível manter uma rotina de exercícios físicos em casa. Basta um pouquinho de força de vontade, orientação adequada e organização também. Então você precisa ser orientada principalmente para um profissional de educação física, capacitado, para que ele possa fazer alguns ajustes e prescrever os exercícios adequados para o seu caso. E daí ele vai poder também avaliar o que você tem disponível em casa, desde os itens mais comuns, como cadeira, sofá, cama, uma garrafa d'água. E ele vai adaptar os exercícios e utilizar esses implementos na prescrição dele. Entendi, professor. Professor, o senhor acredita que praticar exercício físico nesse momento para todo mundo dentro de casa ajuda também a superar a questão do estresse? Sem dúvida, Luciana. A gente já sabe, já tem diversos estudos científicos publicados que relacionam a prática do exercício físico com uma melhora no estado de humor, né? Liberação de substâncias, hormônios, endorfinas no sistema corporal. E isso faz com que a pessoa se sinta melhor, a pessoa praticando exercício físico, ela também consegue manter uma rotina diária, o que é muito difícil quando a gente está passando por essa quarentena, nessa questão de isolamento social. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, inclusive, de trabalhar de casa, né? Então, se ela coloca o exercício físico dentro da rotina dela, ela consegue se organizar melhor. Inclusive, isso vai ajudar ela a trabalhar melhor, né? Se ela está trabalhando de home office. E vai ajustar também o sono, né? Os horários de alimentação. Muitas pessoas têm crianças em casa e isso também pode ajustar a questão da rotina das crianças, né? Com certeza. Agora, aproveitando que o senhor falou em criança, eu estou em isolamento, trabalhando de casa, tenho uma filha de oito anos. E aí, decidindo praticar exercício físico. Eu posso fazer um tipo de exercício físico onde a minha filha possa participar comigo? Ou tem que ser... Esses exercícios têm que ser separados, cada um com o seu exercício. Dá para fazer junto? Bom, dá para fazer junto, com certeza. Você pode se valer de atividades que sejam mais lúdicas, né? Para que a criança possa também participar e possa também sentir prazer na prática do exercício físico. Só que respeitando o condicionamento e a capacidade física de cada um. Então, provavelmente, uma atividade que você vai desempenhar junto com a sua filha vai ser uma atividade que, para ela, pode ser, digamos, ajustada para o nível de intensidade e volume. Mas, talvez, para você fique um pouco aquém da sua capacidade física e corporal. Então, provavelmente, você pode praticar um pouquinho com ela e, talvez, fazer um complemento depois, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que, principalmente para as crianças mais jovens, o exercício físico vai ter muito a característica de uma atividade lúdica, né? Para que ela possa ser envolvida e ter prazer na prática daquele exercício. Agora, professor, como eu posso improvisar aí um treino em casa? Primeiro, sempre reforçando aqui a importância de você estar sempre consultando um profissional da área, capacitado, um profissional de educação física, para que ele possa analisar o seu quadro de condicionamento físico atual e o que você tem como recurso, como itens comuns que você tem em casa. Por exemplo, uma cadeira, um sofá, cama, garrafa d'água, de repente, aquele pequeno galão de 5 litros, uma mala pequena, aquela mala de mão que a gente usa, uma mochila. A gente pode estar colocando, por exemplo, saco de arroz, saco de feijão dentro, pode estar utilizando como implemento de carga, né? Então, a gente pode estar fazendo exercícios com o próprio peso corporal, como agachamentos, como flexão de braço, polichinelo. A gente pode correr no mesmo lugar. Então, assim, há uma infinidade de exercícios, na verdade, que a gente pode estar utilizando. E o profissional de educação física vai ser o profissional que tem a capacidade de ajustar esses exercícios, selecionar esses exercícios para incluir na sua rotina diária, entendeu? Então, é lógico que se a gente tem a nosso dispor, os equipamentos, os pesos de uma academia, né? Às vezes, numa praça, né? A gente tem aqueles equipamentos de musculação e tudo mais. Mas, é lógico que isso é muito vantajoso. Mas, agora, na situação que a gente se encontra de isolamento social, mesmo em casa, você tem muito recurso, muita capacidade de desenvolver um treinamento bastante complexo. Agora, se eu diria que tem aí um tempo para quem está em casa, sedentário, que quer voltar a fazer exercício físico, teria um tempo mínimo, um tempo máximo para esse tipo de atividade? É, principalmente aquela pessoa que está sedentária, né? Que não tem feito atividade física alguma e, agora, quer aproveitar, né? Esse período de quarentena para voltar a fazer atividade. O ideal é sempre... A gente não tem uma receita. Não existe uma receita, né? Milagrosa para isso, né? O ideal é que a pessoa volte aos poucos. Ela busca a orientação de um profissional para que ela volte a praticar exercício físico aos poucos. Então, ela pode fazer uma série de cada exercício, pode selecionar quatro, cinco exercícios, né? Pedir ajuda para um profissional para que ele selecione esses exercícios e fazer uma série de 10 a 15 movimentos, 10 a 15 repetições de cada exercício, faz uma sequência de cada, né? Uma série de cada e, no dia seguinte, ela pode fazer, repetir essa sequência, tentando adicionar mais uma série. Então, ela estaria repetindo duas séries de 10 a 15 movimentos novamente. E, aos poucos, ela tem que também ter o bom senso de perceber a capacidade física, o condicionamento físico dela atual, né? Para que ela possa ir fazendo esses ajustes juntamente com a orientação do professor, que pode ser, inclusive, remota nesse caso, né? Muitos profissionais, hoje em dia, estão fazendo esse atendimento de forma online. Esse quadro que a gente está passando hoje em dia reforçou muito a questão dos atendimentos remotos, atendimentos online. Agora, professor, o senhor, durante toda a sua fala, fez questão de dizer que é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, procurar um profissional. Então, assim, quais os cuidados que a gente deve tomar, só para reforçar, quem quer voltar a se exercitar? Vamos reforçar isso mais. Tá. Então, primeiro, se você já fazia atividade física, né? Provavelmente você já tinha algum tipo de orientação. Então, você pode entrar em contato com a pessoa que orientava você, com o profissional que orientava você, para que ele possa fazer esse ajuste na sua rotina de exercício, na sua rotina de treino. Se você ainda não tinha, não seguia alguma orientação, aí está uma grande oportunidade de você buscar um profissional para que ele possa fazer essa orientação remota, né? E você possa ajustar o teu treinamento prévio, que você já realizava. Se você está querendo aproveitar esse período para iniciar nas atividades, iniciar uma rotina de exercício físico, eu recomendo que você procure diretamente um profissional, para que ele possa avaliar o seu estado atual, né? O seu estado momentâneo de condicionamento, se você tem algum tipo de lesão, se você tem alguma patologia de base, para que ele possa prescrever uma rotina de exercícios específica para você, respeitando a sua individualidade biológica. Então, por exemplo, se a pessoa começa uma rotina de exercícios e sem alguma orientação, ela corre o risco de se lesionar, ela corre o risco de passar um pouco do limite em termos de intensidade, de volume, ficar super dolorida, né? Às vezes a pessoa acha, ah, fiquei super dolorida, aquele treinamento foi bom. Às vezes não, às vezes aquele treinamento, na verdade, foi um treinamento que não respeitou o quadro, o condicionamento atual da pessoa. Então, se ela provavelmente, se aquele treinamento tivesse respeitado o quadro de condicionamento atual da pessoa, talvez a pessoa não se sentisse tão dolorida. É lógico que uma dorzinha muscular é até normal e é comum, mas a pessoa ficar muito dolorida, ao passo de precisar ficar de cama, ou precisar fazer uso de algum medicamento analgésico, isso provavelmente houve uma falha nesse ajuste de intensidade e volume. Então, daí a importância de ter sempre um profissional fazendo a sua orientação para que ele possa ajudar o aluno nessa percepção de o quanto exercício e quais exercícios são interessantes ele está realizando. O exercício físico, na verdade, ele deveria ser encarado como um ato de higiene pessoal, como um simples ato de escovar os dentes. O fato de você estar viajando, estar trabalhando, não estar, estar com uma rotina mais puxada ou não estar, isso não impede você de, continuamente, estar praticando a sua rotina de exercícios, estar realizando os seus exercícios para se manter saudável e manter o seu nível de condicionamento em dia. Professor Fábio Leite, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Música Música